Bem amigos, ainda na mídia brasileira, ainda se fala muito sobre a convocação de Dunga. Já que o treinador, pelo que disse mesmo Dunga, não é convidado, ele é convocado. E essa convocação faz com que o Brasil tenha, a partir de agora, a expectativa. E hoje à tarde, deveríamos ter o Dunga anunciando o resto do seu staff. Alguns falam em Ricardo Rocha, outros falam em alguns outros nomes. Mas o que importa é que realmente ele está começando a fazer a montagem da sua equipe. Equipe essa que tem que começar a pensar a longo prazo. Agora, não adianta somente a parte técnica da seleção da CBF fazer um trabalho a longo prazo. Nós temos que ter apoio do torcedor, da imprensa, saber passar essa informação, saber que essa informação tem que ser dada e tem que ter dado paciência. Nós temos algumas dificuldades, por exemplo, o Brasil não sabe quem é o centroavante que estará no lugar do Fred. Nós não temos um grande nome a nível brasileiro. Jô não é um jogador que possa ser confiável. Lateral direito, Daniel Alves não jogará a próxima Copa do Mundo, pela idade que tem, nem mesmo o Michael. Quem é o jogador que substituirá essa posição? Nós temos que começar a pensar nisso. Nós temos que começar a pensar que o Brasil tem que fazer um trabalho a longo prazo, logicamente com jogadores mais maduros, mas com jovens que possam dar essa sequência para nós podermos ter aí sim um trabalho a longo prazo. Não adianta somente colocar sua meninada, não adianta somente colocar jogadores experientes. Tem que existir uma mescla para saber ter essa criação para o futuro e ter a experiência para dar a condição de que esses meninos consigam chegar no ponto máximo. A respeito de Grêmio Internacional, o Grêmio Internacional joga no final de semana. No meio de semana estão 100 jogos, porque nesse meio de semana temos a parada para a Copa do Brasil. Hoje teremos o adversário do Internacional, ou a Chefe Pecoense, ou o Ceará, que se enfrentarão hoje à noite. E aí o Internacional começa a pensar na outra semana para a Copa do Brasil. Mas o trabalho do Inter é justamente preparando-se para o final de semana. enfrentará o Bahia de portões fechados, jogando fora. O Internacional, que não vence há muito tempo fora, tem a oportunidade. Quanto um Bahia, que é um time mais fraco, com um estádio praticamente sem nenhum torcedor, quem sabe agora o Internacional consiga fazer os seus três primeiros pontos fora do seu estádio. O lado do Grêmio, que estava tudo caminhando tão bem, com o Juliano se adaptando ao novo sistema de Anderson Moreira, o Fernandinho, com a saída do Alan Ruiz por lesão. O Fernandinho seria colocado, teria uma oportunidade. É o jogador que a gente esperava vê-lo atuar no próximo jogo. E aí, um problema de papéis e documentação. Pode não estar apto a jogar, o seu nome não constar no BID, no final de semana. E aí, o Anderson Moreira vai ter que recorrer ao Rodriguinho, ou até mesmo a outro jogador. Perde o Grêmio, perde um jogador pelo lado do campo, um jogador ofensivo, um jogador que chega bastante, e é um jogador que a gente gostaria de vê-lo atuando na equipe do Grêmio. Está certo, meus amigos? Bem, por hoje, areia e essa manhã eu volto. Uma boa quarta-feira a todos.